Sou beija-flor E vou beijando flores Sem escolher perfume e nem cores Porque nasci somente pra beijar E todas elas preciso provar Beijo a camélia, beijo a margarida Há flores belas em todas do jardim Porque nasci pra beijar todas elas E elas pra ser beijadas por mim Não, rosa, branca Não adianta me fazer queixume De todas flores eu sou namorado Não adianta de mim ter ciúme Não, rosa, branca Pois o destino de um beija-flor É no jardim pousar de galho em galho É no jardim beijar de flor em flor Sou beija-flor e vou beijando flores Sem escolher perfume e nem cores Porque nasci somente pra beijar E todas elas preciso provar Beijo a camélia, beijo a margarida Há flores belas em todas do jardim Porque nasci pra beijar todas elas E elas pra ser beijadas por mim Não, rosa, branca Não adianta me fazer queixume De todas flores eu sou namorado Não adianta de mim ter ciúme Não, rosa, branca Pois o destino de um beija-flor É no jardim pousar de galho em galho É no jardim beijar de flor em flor Música 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 Música